A CIDADE NO BRASIL 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 Eu VOLTEI PRAS COISAS QUE EU DEIXEI EU VOLTEI COBRIENDO A PORTA DEVAGAR A CIDADE NO BRASIL MEIO AMARELADO PELO TEMPO A CIDADE NO BRASIL EU VOLTEI A CIDADE NO BRASIL 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 Eu parei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E meu amor aumenta mais Porque penso nela no caminho Imagino o seu carinho E todo o velho dela me faz A saudade então aperta o peito Demorra de bom jeito Descantar a solidão Sete dias eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Tô correndo ao encontro dela Coração vai disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no carachó Com o coração E o nome dela Já rodeio meu país inteiro Tomo um bom caminhoneiro Peixe, chuva e ceração Quando chove O limpador desliza Vai e vem no parabrisa E bate igual meu coração Doido pelo doce do teu peito Olho cheio de desejo É o sequentrador do meu anel É no acostamento dos seus braços Meu desligo, meu cansaço E abasteço desse mel Sei Tô correndo ao encontro dela Coração vai disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela E sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no carachó Com o coração E o nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E meu amor aumenta mais Olho pro horizonte Vou contente Tô com Deus e sigo em frente O meu caminho Eu sigo em paz Eu sei Tô correndo ao encontro dela Tô correndo ao encontro dela Coração vai disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada O volante eu penso nela O volante eu penso nela O nome dela Eu quero ser sua canção Eu quero ser seu tom Esfregar na sua boca Ser o seu batom O sabonete que te alisa Embaixo do chuveiro A toalha que desliza No seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro E ter a noite inteira Pra te beijar durante o tempo Que você dormir Eu quero ser o sol que entra No seu quarto ao tempo Te acordar devagarinho E te fazer sorrir Quero estar na macia E o toque dos seus dedos Entrar na intimidade E desistir os seus segredos Quero ser a coisa boa Liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê O que você quiser Quero te dar Tudo que um homem Dá para uma mulher E além de todo esse carinho Que você me faz Fico imaginando coisas Quero sempre mais Você é o bom Porque eu mais gosto Porque o café completo A bebida preferida E o prato predileto Eu como e bebo do melhor E não tem hora certa De manhã, de tarde, à noite Não faço dieta Esse amor que alimenta A minha fantasia É meu sonho É minha festa É minha alegria A comida mais gostosa O perfume e a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer Na mulher O melhor é fazer desse amor Que come o que bebe O que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor Sua vida A comida, a bebida Na justa medida Mas o homem que sabe o que quer Sabe dar e querer Na mulher O melhor é fazer desse amor Que come o que bebe O que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor Sua vida A comida, a bebida Na justa medida E se apaixona por uma mulher